Eu sou uma florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. E agora, quem é o sol da criação da arte de Jesus? Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz, não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Tem até saudadinho de Jesus, não ando nas trevas, só ando nas trevas, só ando nas trevas, só ando nas trevas, só ando nas trevas. A florzinha deixa o cheiro agradável, deixa o jardim lindo e é assim que Jesus quer que a gente seja. Uma criança saudável, que onde passa, só deixa coisa boa, perfume de alegria, embelezar a vida do papai. A criança, que é nota 10, deixa a vida do papai, ó, embelezada, linda a vida do papai, da professora, dos colegas. E quem é saudadinho aqui também? Os meninos são saudadinhos. Só quer andar, ó. São obedientes. Só quer andar no caminho que tem luz, no caminho que só tem coisas boas. E esse caminho, quem é que faz esse caminho? Vocês. Quem faz o caminho da luz, somos nós. Se eu faço coisa errada, eu não estou no camisinho da luz, está? Não, não. Quem está no camisinho da luz, tem que fazer um dever bonito, tem que obedecer o papai, não pode dizer palavra feia. Ó, tem que ser amigo do irmão. Vocês sabiam que tem irmãozinho que gosta de ficar, ó, brigando com ele, não pode. Saudadinha de Jesus tem que ser, ó, nota 10 com o irmão também. E a florzinha também, quem é florzinha ali, as meninas, tem que, ó, ser também bem amiga das irmãs, sabia? Pra Jesus abençoar nosso dia, vamos ser florzinha e vamos ser o saudadinho. O menino soldadinho e a menina florzinha. Pra tudo isso acontecer, não podemos esquecer que Deus é a nossa força. Que o papai do céu adora a gente e a gente tem que retribuir esse carinho que ele tem com a gente, fazendo coisas boas. E hoje, o nosso encontro já começou falando mais uma vez de Jesus, a flor do soldadinho. Então, vamos chamar agora a tia Rosa Miria pra fazer uma revisão do ajudante P, P de papai. Não pode esquecer o ajudante que a tia ensinou, porque daqui a pouco vem outro ajudante. A tia Vanessa, por isso que tem que treinar, tem que prestar atenção, tem que mandar o bicho preguiça embora e chamar a concentração, tá bom? E assim, primeiro a tia Rosa Miria vai falar, revisar, relembrar o ajudante P. Depois que a tia Rosa Miria falar, revisar com você, a tia Vanessa vem com a atividade. Ninguém pode deixar de fazer a atividade. Não, tia Vanessa, porque se não fizer a atividade, como é que vamos aprender? Isso mesmo. Não pode. Não pode deixar de fazer a atividade, todo dia fazer a atividade. Então, agora vai ficar com vocês a tia Rosa. Depois que a tia Vanessa volta, tá bom? Acabou. Muito bem. Olha o meu sorriso aqui, por estar aqui com vocês de novo. Pois é, porque cada encontro é cheio de alegria. E a tia Rosa fica muito feliz em saber que vocês estão aí, nota 10, aluno estrela concentrado, assistindo as nossas videoaulas, não é mesmo? Então, nós vamos agora revisar. Porque é revisando que se aprende, não é mesmo? Porque antes de vocês conhecerem o novo ajudante que está vindo aí, vocês precisam revisar o que já foi conhecido, não é mesmo? Então, aqui a tia Rosa vai revisar com vocês, o ajudante P, isso mesmo, o ajudante P. Tia Rosa já mostrou para vocês que o ajudante P tem ele pequeno e grande. Ajudante P, pequeno, ajudante P, grande. Como faz o movimento desse ajudante, tia Rosa? Eu vou mostrar de novo, olha só. Com o dedinho da tia Rosa, pega a perninha, sobe, o ajudante P, pequeno. Sobe, desce, sobe de novo e fecha, a barriguinha dele lá em cima. Esse é o ajudante P, pequeno. Sobe, desce, sobe de novo, fechou. Agora o ajudante P, grande, ele começa de cima, olha, ele tem uma perninha pequenininha, olha, de cima você desce, sobe de novo e fechou. Ajudante P, pequeno, ajudante P, grande. P de quê? P de pato. Quando vocês verem o P por aí, vocês logo vão lembrar, não é mesmo? Tia Rosa disse que é P de pato, P de pipoca e P de papai. Quem aí lembra? Eu tenho certeza que sim, não é mesmo? P de papai, que a gente homenageou bastante, não foi? A semana dos dias dos pais. Então, é P de pato, P de pipoca e P de papai. Mas vocês sabiam que o P, ele não ficou sozinho, não é mesmo? Ele não ficou sozinho e ele encontrou uma família. Isso mesmo, ele não ficou sozinho porque não é legal ficar sozinho. Então, ele encontrou, ó, cinco amiguinhos. O P, ele encontrou cinco amiguinhos. Quais foram os amiguinhos que o P encontrou? O P encontrou o amiguinho A, o amiguinho E, o amiguinho I, o amiguinho O, o amiguinho U. O P encontrou o amiguinho O, que ficou Pá. Isso mesmo, o P encontrou o amiguinho E, se juntou e formou Pé. O P encontrou o amiguinho I, se juntou e formou Pí. O P encontrou o amiguinho O, o amiguinho U, o amiguinho U, que formou Bú. Então, o P não ficou só, ele se juntou com o amiguinho A, pá, com o amiguinho E, pé, com o amiguinho I, pi, com o amiguinho O, pó, com o amiguinho U, pu. Então, ele ficou, ó, com a família linda. Ficou Pá, pé, pi, pó, pu. Repete com a Tia Rosa. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Quem tem aquela música? Vocês querem ouvir? Querem cantar com a Tia Rosa? Então, vamos cantar a música da família do P. Que é aquela musiquinha que a gente já cantou. Eu tenho certeza que vocês lembram. Quem é que lembra? Vamos cantar, ó. Canta com a Tia Rosa. Eu estou com vocês. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá de palhaço, pá de panela, pá de palhaço olhando a panela. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pê de pé, pé de pedra. Pê de pé pisando na pedra. Ai, 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 ai. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pê de pinguim, pê de pita. Pê de pinguim, olhando para a pipa. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pô de coco, pô de pomba. Pô de coco olhando a pomba. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pô de punga, pô de pudim. Pô de punga, pulando no pudim. Pô de pinguim, olhando para a pipa. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá de palhaço, pá de panela. Pá de palhaço, olhando para a panela. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pé de pé, pé de pedra. Pé de pé, pisando na pedra. Ai, 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 ai. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pí de pinguim, pí de pipa. Pí de pinguim, olhando para a pipa. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pô de porco, pô de pomba. Pô de porco, olhando a pomba. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Quem aí gostou dessa música linda? A música que a gente cantou é maravilhosa E vocês já sabem cantar, não é mesmo? Pois é, a música que fala da família do P Pá de palhaço, pá de panela Pá de palhaço, olhando a panela Pé de pé, pé de pedra Pé de pé, pisando na pedra Pá de pipo, pá de pipo Pí de pinguim, pí de pipa Pí de pinguim, olhando para a pipa Pá de pipo, pá de pipo Pô de porco, pô de pomba Pô de porco, olhando para a pomba Pá de pipo, pá de pipo Pô de porco, pô de pundim Pô de porco, pisando no pudim Muito bem! Então todos vocês relembraram a família do P O ajudante P, o ajudante P, pequeno O ajudante P, grande P, pequeno, para escrever nome de coisas Por exemplo, pipoca P, grande, para escrever nome de pessoas De lugares Por exemplo, quem tem um amiguinho que se chama Paulo? Quem tem um amiguinho que se chama Paula? Pâmbela Então o P, grande, é para escrever nome de pessoas De lugares O P, pequeno, para escrever nome de coisas Como por exemplo, pipoca, pudim E aqui, foi os amiguinhos que o P abraçou Ele abraçou forte esses amiguinhos E por isso, se tornou uma família para eles Ó, pá, pé, pi, pó, pu Então vocês não vão esquecer, não é mesmo? Então a tia Rosa só queria dar ó, este recadinho Para vocês não esquecerem a família do P Porque é muito importante que vocês lembrem bastante, tá bom? Eu vou ficar por aqui Vou deixar um beijo bem grande E a tia Vanessa vem já com a tarefa, tá bom? Um beijão Voltei Gostaram da aulinha? Eu acho que todo mundo deve ter gostado A tia Vanessa voltou com a tarefinha, crianças A tarefinha de hoje é nesse livro aqui, ó O livro de carigrafia Essa mãozinha vai longe Vocês vão fazer duas páginas nesse livro, tá bom? A página 52 e a página 53 Duas páginas Página 52 e página 53, tá bom? A tia Vanessa vai abrir na página 52 E vou chegar pertinho de vocês Olhem aqui É a tarefinha do P É o P P de pato, P de pintinho P de papai, de panela O que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão caprichar Cobrindo os pontinhos E depois fazendo Olhem aqui Sobe Dez Aí, ó Sobe E faz a barriga do P Bem fácil De novo Sobe Desce Sobe Faz a barriga do P De novo Sobe Sobe Desce Sobe Faz a barriga Vocês vão cobrir Todos os pontinhos do P, tá bom? Depois vocês vão fazer sozinhos Porque vocês conseguem Muito fácil Olhem aqui Coloca o lápis Sobe Desce Sobe Fecha A barriga E puxa um pouquinho Fácil, né? Olhem só De novo Sobe Desce Sobe Fez a barriga E assim Vocês vão fazer Em todos Esses quadrinhos Aqui, tá bom? Termina esse lado Deixa bem lindo Bem caprichado Vai para a outra página Página 53 Aqui eu tenho a família do P O P de Pato Vocês vão primeiro Pegar um lápis de cor E vão pintar O pato Bem lindão, tá bom? Vocês vão pegar o lápis de cor E vão pintar Fazer um colorido Bem bonito no pato Depois Tem aqui A família do P P com A Quero escutar P com A Pá Muito bem P com E P P com I P P P com O Pó E P com U U Muito bem Vocês vão cobrir E depois vocês vão fazer Sobe Desce Fechou a barriga Já puxa aqui a perninha do A Bem lindo Cobriu Cobriu Faz embaixo Sobe Desce Vai Faz a barriga Faz o amiguinho Sobe A Pá O pé Sobe Desce Sobe Fechou a barriga Subiu Ué Embaixo Fazer Olha como é fácil Gente Pé Agora o pi Sobe 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 Desce Sobe Fez a barriga Sobe Desce Pinguinho do I E vão fazer também Sobe Desce Sobe Fez a barriga Faz o amiguinho E O pó Sobe Desce Sobe Fez a barriga Vai Cobre o O E faz Embaixo Sobe Desce Sobe Faz a barriga O amiguinho Ó Pó E o pô Tia Vanessa Bem fácil Também Olha gente Fácil Demais E agora aqui Ó Bem legal Pô Lindo Caprichado E são essas duas páginas da tarefinha de hoje Tá bom meus amores? A Tia Vanessa fica por aqui Até o próximo encontro Beijinho Ó